E aí mergulhe nos nossos cursos livro por livro do Antigo Testamento e o primeiro que foi lançado é o metaverso explorando o livro de Juízes e eu quero te dar uma provocada, porque não sei se você sabia que a mesma expressão que é colocada no livro de Juízes, quando um mensageiro divino aparece para a mãe de Sansão antes dele nascer e vai anunciar o nascimento de Sansão, a expressão que diz que ele veio até ela acontece em pouquíssimas vezes nos textos do Antigo Testamento e todas as vezes que essa expressão acontece no Antigo Testamento tem conotação sexual. E olha atenção, isso pode dar um grande indício de que Sansão é fruto de um relacionamento de um mensageiro divino com uma mulher e é somente analisando essas expressões na língua em que esses textos foram escritos é que você pode perceber isso, que está no texto. Eu não estou estirando isso de lugar nenhum além do texto em língua hebraica de onde ele foi escrito. Então é preciso conhecer os textos, é preciso ir além das traduções, é preciso nos dispor a aprender e você é muito bem-vindo ao curso Metaverso Explorando o Livro de Juízes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto